Cascavel merecia um lugar como esse. O Enjoy Hair Studio chega para inovar a beleza das cascavelenses. E o índice está presente neste poquetel para você ver tudo o que está rolando nesta festa. Eu gostaria de convidar todas as mulheres de cascavel para vir conhecer o Enjoy, que é uma proposta diferente que a gente está fazendo em cascavel. Tenho certeza que vão todas gostar. As moças são muito bonitas em cascavel e precisam de um espaço bonito como esse, com profissionais bons. Isso é muito bom para cascavel. Um ambiente muito gostoso, muito agradável, bastante clean. E ela está de muito parabéns, a Joyce e o Rodrigo estão de parabéns. Desde o primeiro momento, quando eu cheguei ali na frente, eu já me senti bem à vontade, bem em casa. E com certeza é a primeira vez de várias que eu estarei aqui. Esse espaço tem tudo para dar certo. A Joyce é uma ótima profissional, trouxe muitos profissionais bons com ela. Eu acredito que vai ser show de bola, que venham conferir, que vai ser muito bom o trabalho deles. Semana que vem você vai conferir uma matéria completa sobre o coquetel de inauguração do Enjoy. Não perca! Sui! Sui! Sui!